Fala aí pessoal, beleza? Então, essa última semana foi a Semana Farroupilha aqui no Rio Grande do Sul e ela finaliza com hoje o 20 de setembro, que é o dia do gaúcho em si. Então, se você ainda não assistiu o meu vídeo mostrando como é o acampamento Farroupilha, onde reúne ali todos os piquetes e o pessoal se junta para poder conversar, tomar chimarrão, assar carne, fazer um churrasco. Então, é uma vibe muito legal. Então, ali no Parque Harmonia é um espaço onde você consegue encontrar várias características, vários aspectos da cultura e da tradição gaúcha reunidas em um só lugar. Então, é muito legal. Se você ainda não viu esse vídeo, assiste ali. Já está com mais de 20 mil visualizações em menos de duas semanas. Para mim, aqui no canal, isso é um recorde. Então, muita gente pesquisando, indo atrás a respeito de poder ver como é que é. Se você ainda não viu esse vídeo, assista aqui no canal, porque está muito legal. Então, mais uma vez, bem rapidinho, de praxe, deixe o seu like aqui no vídeo. Ajude o meu canal, ajude o meu projeto. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que mais pessoas possam aprender da cultura e da história do Rio Grande do Sul. Então, esse é o meu objetivo principal aqui com esse conteúdo. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva aqui no canal, torne-se um membro também. Eu já estou trabalhando em vídeos exclusivos para os membros aqui do canal. Então, não fique de fora e você ainda vai estar ajudando bastante aqui o meu trabalho. E se você quiser ir além, quiser dar uma ajuda financeira, você pode estar fazendo um pix direto aqui para o canal, para a chave do canal, que é essa que vai aparecer aqui embaixo. Então, você vai ajudar bastante o meu trabalho, o meu projeto e vai fazer toda uma diferença. Então, não apenas, por exemplo, para comprar equipamento, material melhor e de mais qualidade, mas também para comprar livros de estudo. Então, eu leio bastante e para poder fazer os vídeos, eu estou sempre estudando, estou sempre lendo importantes autores e eu gosto de passar isso adiante. Então, você ajudando com o pix, você ajuda com essa questão também, é extremamente fundamental. Mas agora, voltando ao tópico do vídeo, então, a Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos, como ela também é conhecida, teve início na então província de São Pedro do Rio Grande do Sul, em 20 de setembro de 1835. E se estendeu até o ano de 1845, ou seja, uma década de conflito. Então, foi o conflito civil mais longo que aconteceu em território brasileiro. E esse período de uma década, ele é considerado como uma das mais importantes passagens da história do Rio Grande do Sul. Então, foi o evento mais importante, por assim dizer, porque ele marcou e caracterizou bastante coisa da tradição do Rio Grande do Sul, seja em hábitos, costumes, atitudes e também a bandeira, brasão, símbolo. Tudo isso está interligado, o hino do Estado também. Então, tudo isso, ele ganhou relevância e força muito maior pós esse conflito. Então, também foi um marco na formação política e social daqui do Estado. Esse movimento revolucionário que tinha como pano de fundo os ideais liberais, federalistas e republicanos, como eu já falei, foi a revolta civil mais longa que aconteceu aqui no país. E retratou a diversidade das relações políticas e sociais que abalaram o Império Brasileiro naquela época. De caráter regional, a revolução também adquiriu um grande significado na esfera nacional. A data do 20 de setembro em si assinala o início da Revolução Farrupilha da Guerra dos Farrapos, quando os Farrupilhas venceram o confronto da Ponte da Azenha, entraram em Porto Alegre e tomaram a capital, liderados pelo Bento Gonçalves. O conflito resultou na declaração de dependência do Rio Grande do Sul e deu origem à República Rio-Grandense, também conhecida como a República do Piratini. Durou cerca de sete anos e Piratini se tornou a capital Farrupilha. Então, em alusão a esses episódios históricos marcantes, a Semana Farrupilha se tornou um momento de culto às tradições gaúchas, às tradições regionais daqui do Rio Grande do Sul, envolvendo não apenas os centros de tradições gaúchas, os conhecidos CTGs, e o movimento tradicionalista gaúcho, o MTG, mas também outras entidades, diversas instituições estaduais, assim como segmentos sociais, que participam ativamente dessa celebração. Atualmente, a organização dos festejos Farrupilhas ocorre em duas instâncias. O governo do Estado define as diretrizes gerais, o tema básico e as atividades que envolvem entidades públicas estaduais. E, em âmbito local, os municípios programam e realizam as suas manifestações artísticas e culturais. A edição dos festejos Farrupilhas, de 2021, prestou homenagem ao bicentenário de nascimento da Anitta Garibaldi, uma das personalidades femininas mais cultuadas daqui da região sul do Brasil. A programação Caminhos de Anitta retratou a heroína conhecida por sua participação e envolvimento na Revolução. Ao lado do revolucionário italiano Giuseppe Garibaldi, Anitta lutou pela causa da liberdade aqui no Rio Grande do Sul. Em 2022, os festejos Farrupilhas tiveram como tema Etnias do Gaúcho, Rio Grande, terra de muitas terras. Para 2023 foi escolhido o tema Centenário da Revolução de 1923 e a cantora Maria Luisa Benítez como patrona. E esse ano, 2024, celebrará o Centenário de Jaime Caetano Braun, uma das figuras mais emblemáticas da cultura gaúcha. E ele foi um verdadeiro guardião dessa cultura, dedicando a sua vida a exaltar as tradições e os valores do Rio Grande do Sul. Suas obras marcadas pela poesia e pela autenticidade ecoam até os dias de hoje, inspirando gerações de gaúchos a manterem viva a chama da tradição. O acampamento Farrupilha teve seu início no Parque da Harmonia, inaugurado em setembro de 1982, com uma área superior a 60 hectares. Já em 1983, a Chama Crioula foi instalada por lá. E em 1987, o parque passou a se chamar Maurício Sirotsky Sobrinho. E no mês de setembro desse mesmo ano, foi inaugurado o primeiro acampamento Farrupilha. Somente a partir de 1995 que o 20 de setembro ele foi considerado um feriado aqui no Rio Grande do Sul. Então, trazendo um pouquinho aqui da história do acampamento Farrupilha, do 20 de setembro, da cultura gaúcha, da Revolução Farrupilha. Então, trazendo aqui um pouquinho da história regional pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Como eu já disse antes, deixem o seu like, ajude a compartilhar esse vídeo. Se inscrevam no canal e ativem o sininho da notificação, porque virão mais vídeos com essa temática, né? de história do Rio Grande do Sul e da cultura gaúcha. Então, pra você não ficar de fora e não perder nada, fique ligado por aqui pra acompanhar os próximos. Então, obrigado por assistirem. Até a próxima. Valeu!